Ai, gente, tô com muito medo, acho que não sei se eu... Olha a aranha! Será que tem gambá? Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Samy e hoje eu tô aqui na mansão, né, pra variar. Eu tô aqui na mansão porque vem duas pessoas pra cá porque eles estão fazendo obras, estão dando uns retoques, fazendo alguns reparos, né, em algumas coisas. Então sempre fica alguém aqui também junto. E aí, o que a gente faz? Olha, gente, quando eu venho pra cá, ou eu venho de bicicleta ou eu venho com o Gúdio, né? A minha bicicleta já tava aqui, porque outro dia eu vim. E foi ontem que eu vim, deixei aqui, a gente foi embora de bicicleta, ou foi embora de carro. Eu trago muita coisa, olha isso, parece que tem que ir de mudança, mas é, ó. Eu trago roupa, casaco, eu trago almoço, né? Trouxe a máquina aqui pra filmar qualquer coisa, eu não ia filmar nada, porque eu trouxe também meu trabalho, tá vendo? Já trabalhei um pouco aqui no computador, já fiz aqui minhas contas. E aí, eu lembrei que... Lembrei não, eu tô com isso na minha cabeça já há um tempo, eu tô querendo fazer uma coisa. Ah, antes de eu contar pra vocês, deixa o seu like de carinho, se inscreve no canal, pra não perder nada, que enquanto eles estão viajando, eu vou filmando aqui algumas coisas pra vocês. Sabe o que eu quero fazer, gente? Eu quero arrumar essa sauna aqui, olha isso. Olha como é que tá a sauna. Tá cheio de boia, entulhada aqui, macarrão. Gente, eles usam muito essas boias e tudo aí, porque eles gravam muitas coisas na piscina. Então, justifica, eles têm que deixar isso aqui mesmo. Só que como eles estão esse tempo todo longe, o que eu vou fazer? Eu já lavei, outro dia eu lavei esse daqui. Eu lavei, botei ali fora, lavei com sabão e botei aqui pra secar. Já tá até limpinho. Ui, quase que eu caí. Ó, já tá até limpinho, eu vou esvaziar. Esse ali eu já vou guardar. Só que os outros que estão aqui dentro estão bem sujos, sabe? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos eles daqui, vou tirar macarrão. Ai, gente, tô com medo de ter bicho. Será que tem gambá? Não, gambá não entra aqui, não. Pode ser lagarto, alguma aranha. Ai, gente, eu vou tirando devagar e vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí eu vou lavar, vou deixar secando, que hoje tá um sol lindo, tá um dia lindo. Vou deixar tudo secando e depois eu vou esvaziar e vou guardar lá na casinha do Face, que tá tudo arrumadinho lá. Já tá tudo limpinho. É isso, gente. Então fica comigo aí, eu vou mostrando aqui pra vocês o meu dia, tá bom? Ai, gente, coloquei o tripé aqui pra ver se eu consigo deixar gravando. Essa porta aqui, ela não fica aberta, né? Então eu vou tirar esse robôzinho aqui. Eita, é pesado? Ai, gente, é muito pesado. Deixa eu mostrar pra vocês o que que é. Olha, esse robôzinho aí é de limpar piscina, ele é muito pesado. Vou colocar o robôzinho aqui na porta pra escorar essa porta aqui da sala enquanto eu limpo. Ai, gente, tô com muito medo. Eu acho que não sei se eu... Eu acho que eu vou desistir de limpar isso aqui. Eu vou tirando devagarinho, vamos ver. Gente, agora eu acho que é a parte mais nervosa. Que eu já tirei todos os macarrões, eu acho. Não, tem os macarrões lá atrás. Mas agora é a hora de tirar as boias. E elas estão assim, uma em cima da outra, junto na água. E eu tô com medo de sair algum bicho junto. Então, se eu correr, não se expande. Uma eu já tirei. Gente, tem mais do que eu imaginava. Gente, como que eu vou sair daqui com esse fato? É muito grande. Uh! Consegui! Ai, aranha! Olha, gente, eu não, não esperava. Eu não acreditava. Olha quanta coisa tinha ali dentro daquele lugar tão pequenininho. Tava tudo um em cima do outro, um em cima do outro. Tinha bola, tinha tudo, né? Aí agora eu vou limpar. Olha, tava tudo aqui dentro. Olha o espaço. É um espacinho. Tava tudo tumultuado. Então agora, ó, tinha mais aranhas aqui. Ai! Dá pra ver aí, gente? Eu vou jogar com essa bola aqui que tá cheia de água ali. Também tem aranha. Eu vou limpar isso tudo aqui. Aí depois eu mostro pra vocês. Tá dando até eco aqui que tá vazio? Uh! Oiê! Tia Samy! Rafa e Luiz! Stephanie! Juliana Baltar! Caramba, negra! Gente, vocês acreditam que eu fui lá no computador pra pesquisar como limpar a boia, né? Como guardar. Porque antigamente, quando as crianças eram pequenas, assim, que tinha boinha pequena, eu limpava, secava e colocava talco, sabe? Colocava polvilho antissético. E pra guardar e protegia, guardava direitinho. Só que aí eu fui na internet olhar. Eu tava dizendo assim, pra limpar com sabão neutro e deixar secar bem, pra depois esvaziar. Então assim que eu vou fazer. Então eu não achei sabão neutro, agora eu vim aqui pesquisar. Olha o que eu achei, ó. Eu acho que esse aqui é neutro. Ih, alto poder. Não. É neutro, é neutro. É neutro. Então tá. Então é sabão neutro. Então eu vou lá limpar e mostro pra vocês. Olha, gente, tem umas aqui que estão bem piores, né? Então as mais sujas, tem umas aqui que estão limpinhas, bem limpinhas. Então eu vou passar um paninho e vou guardar. Mas umas que estão mais sujas, que aí eu vou colocar aqui e vou colocar de molho, sabe? Botar o sabão aí e deixar de molho. Olha, gente, já esfreguei tudo com sabão neutro. Esfreguei todas as boas com sabão neutro, com esse negócio aqui, ó. Foi muito bom esse esfregão. Eu tô com a mão esquerda, por isso que tá ruim. Mas agora eu vou enxaguar. A mangueira tá aqui, vou ligar ali a torneira. Vou enxaguar tudo e vou colocar lá. Vou colocar ali, ó, pra secar, porque ali tá maior sol, né? Eu tinha botado tudo ali. Agora eu vou botar tudo pra secar e depois eu vou guardar. Olha, gente, já enxaguei tudinho aqui, ó. Não coloquei pra lá não, sabe por quê? Eu vou passar um pano antes pra tirar o maiorzão da água, né? E depois eu vou botar lá. Agora essa daqui, olha, é a última que eu tô enxaguando. Agora eu vou desligar ali a bomba que tá puxando a água do poço, né? Aí não gasta tanta água. Falta só essa pra enxaguar. E aí eu vou passar um paninho. Vou botar lá no sol e aí já mostro pra vocês. Gente, tá muito calor, muito sol. Quando eu tô me molhando, né? Tá bom. Obrigada por ficar comigo aí, hein? Se inscreve e deixe seu comentário. Deixa aí no comentário qual a boia que você acha mais bonita. Dessas todas aqui, eu acho mais bonita a do pato. Mas depois que eu colocar ali pra secar tudo espalhadinho, eu vou filmar assim, fazer um take, né? Pra vocês olharem direitinho e escolherem qual a boia que vocês acham mais bonita que vocês gostariam de ter. Eu gostaria de ter um pato. Esse pato aqui é muito lindo, muito maneiro. Pra tirar foto, pra ficar na piscina. Muito bom. Olha, gente, take especial das boias gigantes aqui da mansão. Pra vocês comentarem aí qual que você gosta mais. Essa daqui eu acho que é uma salada ou é um maracujá, não sei identificar. Essas duas aqui são normais, mas eu amo. Tanto que tem uma lá em casa que eu sequestrei. A gente cabe aqui direitinho aqui dentro, sabe? Tem o pato, né? Que é o meu preferido. Tem esse daqui que é, acho que é uma salada gigante. Tem cogumelos, alface. Tem esse daqui que é batata frita, potatos. Aquele abacaxi gigante que eu amo. Aí aqui é a banana, que é o marshmallow. A banana é bem legal, né? Olha a banana. E aqui tem um sorvete, né? Acho que é um sorvete. E aqui o pirulito que tá meio que murcha aqui a parte de baixo, mas acho que tá esvaziou. E aquele ali que é um... parece um puff. É uma mesa. Não sei identificar muito não, gente. Então escolhe aí qual que você acha mais legal. Eu escolho o pato, que o pato é o meu preferido. E vocês? Comenta aí embaixo que eu quero saber, tá bom? Olha, gente. Tá... Hum... Pena que vocês não... Dá pra sentir o cheirinho. O cheirinho tá uma delícia aqui de limpeza. Falta limpar aqui, ó. Uhul! Ainda vou acabar de limpar aqui. Mas olha, ficou muito limpinha a sauna. E agora eu vou guardar. Vou acabar de limpar lá. Vou guardar isso tudo aqui. Eu quero falar uma novidade pra vocês. Essas boias todinhas aqui vão ficar aqui secando, né? Já pensou se venta e cai tudo dentro da piscina? Ai, gente, não. Aí eu choro. Não, mas não vai cair, não. Tá tudo secando. E depois eu vou colocar isso tudo aqui lá dentro da casinha do Face. Então, o que que vai acontecer? As boias vão invadir a casa do Face. Não tem vez pra ele. Vou colocar tudo lá. É, eu vou até botar o título desse vídeo assim. Invadiram a casa do Face. E foram as boias coloridas, né? Foi uma boa invasão, né? Eu vou colocar lá. Depois que secar mais, né? Vou colocar tudo lá. E depois, gente, ainda vou esvaziar uma por uma. Eu acho que eu só não vou esvaziar o abacaxi e o pato, que eles são as maiores aqui. É, esses dois são maiores. Essas grandonas, eu não vou esvaziar não. Vou deixar ali até na sala, não vai ficar bonitinho. Ou até deixo na casa do Face mesmo, porque fica bem guardado lá, né? Mas, gente, o que eu quero dizer é... Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. E eu vou ler os comentários aí pra ver qual a boia que vocês gostaram mais. Eu, particularmente, eu gosto mais do pato, que eu me amarro mesmo. E essas duas aqui simples, que eu encaixo ali direitinho e fico assim nadando na piscina. Eu tenho uma lá em casa até qualquer hora. Eu vou gravar um vídeo lá em casa. Uma que eu sequestrei daqui e levei lá pra casa, mas depois eu devolvo. Gente, muito obrigada. Fica com Deus. Tchau! 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 Tchau!